Obrigado, Rafael Bessa, para ouvirmos então o técnico Igo Magalhães, depois desse resultado, empate em 0x0 pelo Campeonato Goiano. Ele vai fazer essa avaliação sobre esse resultado. Vamos ouvi-lo aqui no apito final, né, sobre esse resultado de 0x0 avaliação. Na verdade a gente queria uma consistência maior pelo centro do campo, né, onde a gente teria um volume maior de jogadores ali pra ter um controle. Eu acredito que nós atingimos isso. Faltou um pouco mais de tranquilidade só pra definição do gol, da última bola, né. Acredito que nós fizemos um bom jogo. Aqui é muito difícil, né. O Goianesa sempre complicou, todas as equipes que vêm aqui, principalmente as equipes maiores, sempre sofreu aqui dentro. Acredito que nós fizemos um bom jogo. Faltou o detalhe do gol, né. Isso também que contabiliza no futebol. Nós tivemos as chances claras e não fizemos, né. Mas se mostrou uma equipe sólida, consciente do que estava construindo nas suas ações. E hoje foi diferente de quarta-feira, principalmente. Hoje nós fizemos um bom jogo. Oi, Igor. Hoje você trouxe uma formação diferente. Foi perceptível. Você até mudou o esquema. Três volantes e o Estevam como jogador de criação. E a gente já percebeu que já no intervalo você muda. Você volta com três volantes e terminou com dois volantes e um naninho. que inclusive colocou os atacantes duas vezes na cara do gol. Tem sido nesse início, a oitava rodada do campeonato, tem sido um desafio encontrar o melhor meio-campo. Você concorda com isso? Até pela dificuldade de repetir a equipe, né. Nós tivemos ações de repetir a equipe atlética e depois do atlético a gente, a presidência, repetiu. Acredito que foi isso. Se eu não me engano. E vocês têm uma oportunidade de me corrigir. E depois, pela rodagem, pelo trabalho de seguro que a gente está tentando fazer para não perder nenhum atleta, a gente tem que estar tendo um pouco de dificuldade, né. Hoje, pelo que nós construímos como ideia, principalmente de porvar um pouquinho mais o centro do campo, ficar um pouquinho mais com a bola, ter possibilidade de criar possibilidades, claro, principalmente para o nosso centroavante, para os nossos atletas e da parte ofensiva, eu acredito que nós tivemos uma boa construção nesse sentido. Agora, nós temos que tentar ver o que nós podemos fazer já para pensar na quinta-feira, né, principalmente de com quem contar, para a gente tentar dar sequência e ter a humildade, que a competição é muito difícil, né, muito difícil. E nós estamos construindo, cara. Nossa equipe é uma equipe que foi formatada totalmente agora, né, se demanda muito tempo, mas a competição ela não para, ela te cobra resultado constante, em jogo, quarta e domingo, quarta e domingo, e você tem que tentar desenvolver coletivamente uma equipe sólida, e hoje eu acredito que nós fomos uma equipe sólida, né, faltou o detalhe do gol. Aliás, dentro desse assunto, Igor, sem menospreza, é claro, ao campeonato, mas você destacou, né, muito bem, né, é um campeonato que você não tem folga, é meio de semana, final de semana, direto, inclusive, carnaval, que não é habitual, está tendo jogo, sem esse menosprezo. Mas o momento é esse agora, já que o Vila, né, está classificado, né, é de fazer os testes mesmo no jogo, porque quando for, né, é decisivo para valer, você já tem noção do que você pode fazer, do que você não pode fazer? É, na verdade eu já tenho uma ideia, né, eu já tenho uma ideia bem, bem, quase definida na minha cabeça, né, é lógico que tem a dificuldade, principalmente que hoje a gente não pôde contar com o Fernando, né, que o Fernando dispensa comentário, né, sobre a qualidade de jogo que ele oferta, né, mas ele já tem uma clareza do que nós podemos ser, principalmente na parte crucial, e tomara a Deus que a gente esteja com todo mundo saudável para a gente ter esse tipo de execução, né, tomara a Deus, e a gente está sendo responsável, principalmente, para não tentar expor ninguém, principalmente na sequência dessa aí, para não perder ninguém, e quando chegar a fase que define mesmo uma situação real na competição, a gente não está vulnerável. Você deu a chance, dois jogos seguidos para o Estevam começar o jogo, que você sacou ele nos dois intervalos. O Naninho entrou hoje muito bem, né, colocando os jogadores, como eu acabei destacando, em chance clara de ter aberto o placar. O Naninho ganhou ponto com você hoje? Ganhou ponto. O Naninho é um jogador que, e aí eu acho que eu já deixei claro para vocês também, né, eu nunca desconfiei do Naninho, né, É lógico que quando a gente começa uma trajetória, principalmente no início de ano, se tem muita dificuldade, até o atleta também sentir sequência de jogos, né. Hoje, graças a Deus, ele está muito saudável e conseguiu entregar aquilo que ele tem como qualidade de jogo, né, que é deixar os companheiros em boas condições. O Naninho, ele tem respondido muito bem em termos de treinabilidade também, tem ganhado um pouco mais de força e, consequentemente, cada jogador vai ter a sua própria possibilidade daqui a pouco de iniciar, daqui a pouco vai ser importante terminando o jogo, né, e é isso que nós estamos tentando construir como equipe, né, e graças a Deus hoje o Naninho, com detalhe, não conseguiu a bola principalmente para a gente ter uma definição, né. Ele conseguiu deixar o companheiro na situação favorável, mas faltou a definição para definir o jogo. Igor, qual que é a importância de rodar o time, principalmente nessa situação de jogos em cima de jogos no Campeonato Goiano, onde joga, treina e concentra e joga novamente. Como, qual a importância de rodar e conhecer o elenco, pensando principalmente já na próxima fase da competição? Na verdade, é tentar um encaixe com uma equipe, né, as características do que dá para fazer em termos de junção, né, com uma equipe dentro do campo, também ser responsável, não perder nenhum atleta na parte crucial, né, e todos têm possibilidade de jogar e mostrar aquilo que realmente tem como característica, né, a nossa equipe, e graças a Deus a gente está conseguindo os resultados, né, hoje a gente perdeu a primeira colocação, mas nós estamos ali, na briga, né, então o Goiás também, o adversário é uma grande equipe também, né, rodada a rodada ela vai se construindo, né, e a gente está na briga, é o que importa, o nosso objetivo é esse, de tentar terminar entre os primeiros ali, para ter alguma vantagem na fase final, né, mas hoje eu acredito que nós fizemos um bom jogo, ressaltar aqui também, para não deixar passar, a arbitragem também teve um bom papel, desenvolveu um grande trabalho, nós temos que ser honestos, né, os caras também têm trabalhado muito bem, e teve tudo para a gente conseguir a vitória, infelizmente nós não conseguimos o gol. Agora, sobre o Fernandão, a gente sabe que, por mais que é um jogador experiente, bate aquela ansiedade, né, poxa, quero fazer o meu primeiro gol, e hoje ele teve duas oportunidades, que são oportunidades que, numa normalidade, ele não vai perder jamais, e em uma delas eu até vi que você nem reclamou, mas você deu uma abaixada na cabeça, assim, vai ter aquela conversa com ele, porque está faltando um pouco mais, é de calma mesmo e tranquilidade para ele, porque capacidade a gente sabe que ele tem? Fernandão é um jogador experiente, né, e assim, toda rodada, rodada, pós-rodada, a gente vem conversando com ele, vem passando tranquilidade e a nossa confiança no trabalho dele, ele vem ajudando muito na parte coletiva. É lógico que o centroavante, ela é a cobrança dele, tem uma cobrança externa e tem uma cobrança interna, e ele é um jogador, por mais que é experiente, ele também se sente incomodado, né, é um jogador que vai nos ajudar, tomara a Deus que, no momento crucial, as coisas aconteçam muito favoráveis para ele, e assim, consequentemente, vai também ser favorável para nós, né. É um jogador que vem trabalhando muito, jogador experiente, de boa qualidade de definição, de boa qualidade técnica, e acima de tudo, ele tem nos ajudado coletivamente, entregado sempre o máximo dele. Ô Igor, o Vila liderou o campeonato sete rodadas consecutivas, perde hoje agora a liderança com empate, tem uma derrota só na competição, e eu quero que você faça uma avaliação, se acha que está tendo uma cobrança muito exagerada em cima do Vila, até em cima de expectativa por um novo time, 14 contratações, porque a gente vê, empata o jogo aqui e já tem uma cobrança grande, da torcida, às vezes da imprensa também, não compreendendo a forma de jogar do Vila ainda. Você acha que está tendo uma cobrança exagerada, e o Vila bem no campeonato, perdeu a liderança na oitava rodada do campeonato? É verdade. O que nós temos que fazer é ter maturidade, ter lucidez do que nós estamos no caminho, construindo uma equipe, ter muita calma, é lógico que essa parte externa a gente não controla, o que a gente tenta controlar, o que nós podemos ser como equipe dentro do campo, todos, principalmente, todo mundo se falava antes de competição, tem que dar minutagem para todo mundo, tem que conhecer o jogador, e hoje, principalmente, a gente está pensando no contexto, por mais que seja difícil para mim, e falando, por quê? Porque eu dependo de resultado. Hoje, no futebol brasileiro, o comandante Teg depende de resultado. Mas a gente está também sendo responsável para entender que o ano é longo. Nós não podemos deixar de pensar na trajetória que o clube vai ter durante o ano. E dentro disso, construindo a equipe, tendo possibilidade de dar sequência com alguns, tendo possibilidade de fazer troca com outros, mas faz parte do jogo, faz parte do futebol, faz parte do contexto, o que cabe a nós é ter lucidez. E, graças a Deus, eu tenho muita tranquilidade quanto a isso, tenho muita convicção naquilo que eu estou fazendo. É lógico que as coisas poderiam acontecer da forma que nós pensamos, tudo muito rápido, mas não é assim, né? É uma construção como equipe, e, assim, o cenário do futebol brasileiro, principalmente os grandes, tem sofrido muito. Por mais que repita a grande parte do elenco, essa primeira fase de ano, ela é difícil para todo mundo. Imagine para nós que estamos em reconstrução como equipe, né? Mas nós estamos pagando, às vezes, nós estamos pagando um preço que, às vezes, não é nosso, é do passado, né? Mas a gente tem que ter maturidade e conseguir continuar trabalhando com humildade, com simplicidade e com muita convicção. É isso aí. Deu para entender, inclusive, essa última resposta do Igor.